A banda começou em 2012, eu e o Bi, a gente tinha um dia na casa dele, que ele morava em Curitiba ainda, tava ouvindo um disco do AC4, a banda de punk rock do vocalista do Refuse It, e a gente tava falando, porra, ia ser massa ter uma banda assim, né, cara? Podia montar uma banda assim, nesse estilo, mais crua, zona, mais punk, menos hardcore, assim. O Grip tinha acabado de voltar aos Estados Unidos, que ele tava morando lá um tempo, daí a gente teve a ideia de chamar ele, porque gostava das composições, da voz dele, e era amigo também, e teve a péssima ideia de chamar o René pra tocar a bateria também, o René, os palhacitos aí. E aí E aí, Êfano Man Horse All I wanna do is sleep E aí, Êfano Man Horse All I wanna do is sleep This girl, that girl who else I don't want to, what the fuck I don't really want to, what the love I'm so happy I'm so happy Hey, we are the manhorns All I wanna do is sleep Hey, we are the manhorns All I wanna do is sleep Girl, I go well I don't wanna leave my life It's because I feel my life I don't wanna sign a very strong If I stop doing something, never mind Hey, we are the manhorns All I wanna do is sleep Hey, we are the manhorns All I wanna do is sleep Girl, I go well Press on my vibration in the house, man We got the water nuts We're the manhorns It's because I feel my life Hey, we are the manhorns All I wanna do is sleep Hey, we are the manhorns All I wanna do is sleep Girl, I go well As composições, a gente até não ensaia muito antes de gravar porque como a gente não mora na mesma cidade acaba compondo e enviando para um SoundCloud secreto que a gente tem que fica mandando as composições lá Eu tenho a senha se vocês quiserem E quando... Tem nada, duvido se eu tenho a senha Tem que ficar falando isso, mas ele nem sabe a senha Ele nem sabe de quando Enfim, a gente manda lá e quando foi gravar o disco a gente reuniu o que tinha de melhor lá e se juntou três dias antes do disco e saiu as músicas que a gente nunca tinha tocado no quarto dia já começou a gravar o disco e o processo no Waterhead é meio esse sempre assim, vem uma música, tem uma ideia a gente faz ela em uma, duas, três passadas e tá feito E aí 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 E aí